Hoje já estamos com dois urubunzinhos aqui, da comida, para ver a reação. Vamos ver, estou esperando só um pouco para liberar ela. Os dois estão na espreita aqui, sentindo o cheiro já, né? Maju! Ok. Eu nem comi. Ok. 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 Acho que a câmera vai entrar em casa. Desviou o olhar. Sem chance, quer saber de nada de pegar a câmera. Não tem ninguém. Obrigado.